Opa! E aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do Cunarcade Plays, agora chegando na nossa série de S.T.A.L.K.E.R.S.K.E. Já cancelou uma missão ali, vamo que vamo! Uma missão aqui de alcance o Fang seguindo o sinal do PDA, bora! Ó, comprei lá um FN... Acho que é o FAO, se não me engano. FNFAL, também isoado ali na descrição. Uma pistola Colt. O silenciador que já tinha. Uma robô modificada aqui dos mercenários. Bora! Uma armadilha... Uma armadilha... Uma armadilha... Uma armadilha... aqui como flores de honey, eu me pergunto o que eles estão depois. Ah, é muito ruim que esse punk me deram. Fala com ele, ele derrubou essa coisa, isso é tudo o que eu quero. Sim, vamos pegar o melhor coisa e sair daqui. Você ainda está conosco, Mark? Boa, boa. Fang's PDA está perto de você em algum lugar. Fala, encontre-o. Ele derram todos os meus itens. É do Fang. Bem, Fang, essa situação mudou. Alguém sabe que nós chegamos no centro da zona e estão procurando-nos. Nós temos que ir e ir rápido. Você vai encontrar um plano de atitude detalhado em nosso rosto. Eu tenho mudado o código. Merck, isso é o Lebetev. Informação da PDA do Fang confirmou minhas suspicions. Um grupo não identificado de stalkers visitou o centro da zona. Eu não sei como, mas eles até conseguiram sobreviver a grande emissão. Será que a gente leu o que eles estão falando, né? Será que a gente leu o que eles estão falando, né? Certo, isso seria melhor se nós fizemos isso mesmos. Mas nós temos que atingir rapidamente, se não tiverem qualquer chance de sucesso. Fang's PDA contém as coordenadas de seu stash. Eu tenho certeza que nós podemos encontrar informações sobre os seus planos lá. Certo, aqui é o Lebetev. Deu a direita isso para nós, né? O personagem aqui é Lebetev. As informações do PDA de Fang confirmam as suspeitas. O grupo não identificado de stalkers visitou o centro da zona. Eu não sei como, mas ainda conseguiram sobreviver a grande emissão. Que é o que o nosso personagem também conseguiu, né? Seja melhor que morrer em cima, porque a zona não ficará calma até que o caminho para o centro volte a ser secreto. Pode ser feito de duas formas. Ou acabar com esse grupo de stalkers. Ou a zona irá liberar mais emissões e irá tudo no seu interior. Vamos lá, de novo, entra pelo que eu entendi da história. A zona, ela meio que cria as anomalias. Manda algumas emissões para, tipo, meio que se proteger ela em si, a zona. Para os stalkers não avançarem para certos lugares, tá ligado? Mas mesmo assim tem alguns stalkers que conseguem vencer essas dificuldades. Então, eu acredito que o nosso personagem, ele está indo atrás do... O Willock e do grupo dele, no caso do Feng aí também, que faz parte. Para inibir eles deles seguirem adentrando a zona. E a zona para de ficar alargando as emissões, tá ligado? Eu entendi, não sei se estou certo. Se você esteja errado, deixa aí nos comentários aí o real da história do game. O PDA do Feng contém as coordenadas do seu esconderijo. Estou confiante que ali encontramos informações sobre seus planos. Dá uma olhadinha aqui no painel. Olha, tem uma amiguinha da Freedom ali. A Dut, ainda não tivemos contato direto. Ter-Sky amigo, stalkers amigo. E aí os bandidos da Mallorque me roubaram, né? Full inimigo. E aí dois inimigos também. Não sou membro de facção nenhuma ainda. Não sou membro de facção nenhuma ainda. Recupere seus itens. Ah, tem uma missão para recuperar os itens. Ali embaixo, né? Marca a missão. Segreda esse olhinho aqui, ó. Deixa eu marcar e ele vai aparecer. E aí fica só a missão que tu quer. Tá já me vindo lá, ó. É anomalia, é radiação, é bala. Tem um microfone aqui. Tem um microfone aqui. Vai lá. Tem outra roupa guardada no outro mapa. Calma aí. Hehehe, boy. Então beleza galera, voltando. Lá na base da Freedom lá, peguei alguns equipamentos que eu tinha sobrando. Tem uma armadura que eu tinha antiga. Por isso que é bom ficar até uma dica. Então saí vendendo itens que nenhum maluco. Deve deixar uma armadura guardada. Deixar uma arma de mão guardada. Pelo menos um rifle guardado, tá ligado? Aí tinha essa arma que eu tinha achado, ó. A WA-2000. Achei, eu acho que... Eu não me lembro se eu achei no Stash ou se eu ganhei de recompensa numa missão. É uma sniper muito foda. Aí tem essa Scorpion aqui também, que tá com o VZ-65. Eu acho que sim. Tinha ela no... Game lá guardada. Eu não sei. Tinha armadura, tinha arma tudo guardadinho ali. Tinha até vida que eu tinha lá, ó. Eu sempre gosto de deixar numa base. Um equipamento básico pra trás, tá ligado? Desculpa. Deve ser um equipamento básico pra trás. Eu não sei quem fizer um system, né? Não sei se eu não sei, por favor. Eu também não sei se eu quero ajudar a ai... Eu acho que a gente tem um campão de Scaredo. Uma marcação aqui no mapa, tem um stash aqui do lado, o ataque está sobre um painel elétrico, um monte de lixo, a gente tem que salvar porque tudo que está ali tem radiação, então pode dar merda. Uma AK-47 e munição explosiva. A gente está sempre salvando aí. Então para chegar lá, eu tinha antes vindo por aqui, mas aqui encheu de mutante, eu não quis matar, então dei toda a volta por aqui, tem que passar por esses mutantes e depois chegar lá. Salvar, né? Certinho. O cachorro não está agradado a esses cachorros. O cachorro não está agradado a eles, mas não tem que passar por aqui, 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 tem que passar por aqui. O cachorro não está agradado a eles, mas não tem que passar por aqui, 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 tem que passar por aqui. O cachorro não está agradado a ele, tem que passar por aqui, 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 tem que passar por aqui. É, não tem jeito de gravar, algumas armas estão zoadas pra caramba. Pega o grupo aqui do lado. O cara quieto ali. O cara aqui, aquele maluco da missão, tá ficando violando? Ó o maluco. É, já foi? É, só dois que apareciam lá na CG. Pra vocês verem, a diferença é dar uma balanceada, né cara? Aí mata rapidinho, hein? É como tem que ser no jogo, né? Tem tudo aqui, rapaz. Ficou foda como eu vou carregar tudo isso aqui. E aqui vai virar meu Stash, ó. Tem três vidas ali, mais sniper. Muita coisa aqui. Eu acho que é da... Ok, ó. Tem duas também não tem porquê levar. Tem duas também não tem porquê levar. Eu sei, tem um Stash muito bom aqui, ó. Tem um momento que a gente passa, né? Se precisar a gente pega. Ah quem vai levar? Ah, é... Os caras, né? Olha só o... Tem uns caras, né? Pode é, Witcher. Acharam que eu ia me roubar, velho. Me ralaram. Ó, a PD até que eu gosto. É o momento. É muita arma que tem que eu quero experimentar, tá ligado, as armas. Quem tá vendo também vai querer ver a variedade de armas, o ponto forte desse mod, né. Só um balãozinho aqui, dá pra pegar esses Stash aqui, ó. Tá ligado. Escute, dumbass. Essa é a nossa área e a nossa camp. Então, por que você não encontre uma rua que não leva a uma grave? Caramba! Estamos fechados! Nada de um corpo morto em todos. Tem um reclamo das armas também. Tomei uma rajada no peito. Foi meia vida só. Foi meia vida só. Foi meia vida só. Tá ligado. Foi meia vida só. Foi meia vida só. E aí E aí e aí e para lá e aí e aí e aí e aí e aí O que é que eu estou indo para a banha? Ah, os caras estavam rendidos ali. Eu não sei como agradecer. Eu vou publicar as coordenadas de um lugar em que eu e os garotos usamos o estacionamento antes de ser capturados e enviados aqui. Os meus parceiros não precisam de onde eles estão agora. Deixem-se em paz. E eu estou saindo do diabo da sua zona, neste momento. Eu acho que ninguém é melhor do que este lugar. O cara está passando minhas artérias. Assim, eu vou me pedir a sua vez. Seria! Ouai! Vem! 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 Eu não sei como te agradecer, espere, não sei como te agradecer, vou passar as coordenadas de onde os rapazes e eu guardamos nossas coisas, antes que nos capturassem e mantessem aqui, meus amigos não vai precisar de mais nada onde estão agora, fiquem em paz e eu vou sair fora da zona agora mesmo, qualquer lugar é melhor que este. Falou, ataquei meus itens, um abraço. Aqui não é porque já tinha né, acho que esse aqui é o Stash do cara. Tá, tenho quase certeza que vai ter item muito bom lá. Tchau. Tá na frente. Tem uma munição que eu nem sei do que é. Tchau. 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 Oh, caiu. Se ele está querendo equipamento, equipamento certo, para ficar de longe de boa. Tomei ele, a gente sim. Eu tomei o bagulho sem tomar um tiro. A lógica é importante. Ah, tem uma passagem mais aqui em cima, e aí vai para o Agropon. Tem música já. Galera, essas portas com música, pode ser que fique só o som do meu microfone, não sei como é que eu vou fazer, mas eu não posso exibir essas músicas se não dar copyright. É... tem aqueles... testes para o... Opa, elas morrem. Opa... 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 Vim até aqui matar 20 bandido para conseguir chegar aqui Uma pistolinha A situação que ela tem Tamanho do carregador de mais 4 Monotonia Mais 50 Não sei o que seja essa monotonia Precisa mais 40 Menos 20 A pressão aqui Ah tá, leva os 2.45 Bandido do lado dele Como assim? Ele tá dando como inimigo Mas acho que é uma emboscada Acabou a balição Vamos 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 lá. Nossa, só uma balinha. Toma. Ah, mandei só uma balinha. Pimpa. Cucuruto, né? Virado contrabandista. O smuggler é o PDA? Me mande as notas das meninas. Ah, ah, ah! Nós temos a caixa de armas. Eu vou enviar meus garotos lá agora. Vem me ver. Nós temos um negócio para discutir face to face. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já se fodeu já. Vacei logo uma granada nele. Vamo, ó. Se o cachorro me matar aqui, a gente já sabe que é bug, né? Eu acho que é uma mecânica do jogo mesmo. Não, não. Eu até aceito, aceito, acho. Vai dar uma imersão no game mesmo. Aceito, aceito. Eu tenho que deixar essa arma aqui. Que coisa ruim que eu acho que tinha que mostrar pra... Ó, eu passei o Malta em cima da arma e a arma ficou verde, né? Foi interessante que ficasse verde a munição dela também. Se não me engano, o Anomaly é assim. Parece um bagulho simples, besta, mas que ajuda pra caramba. Dá pra antes de encerrar o vídeo, então vamos dar uma conversada com o Napoli aí. Acho que seria interessante mostrar o diálogo anterior, né? Ah, tu dorme e zera? Caralho, não sabia disso. Ah não, zera porque é coisa do dia anterior, dia 18. Operado contra bandidos. Envia as últimas notas. Temos as coordenadas do esconderijo de armas. Operaria meus homens agora mesmo e venha me ver. Teremos assunto pra discutir cara a cara. Beleza, né? Eu quero te dar uma missão ali. Missão é uma emboscada e ainda ele quer papo com o cara ainda. Beleza, vamos ali. Ei, Mark. Você trouxe o pediado contra bandista. Obrigado. Eu aposto que foi o Strigov que vendeu aos contrabandistas e aos bandidos. Como você pode confiar em alguém tão inescrupuloso assim? Bem, acho o lucro... Caralho, velho. É um maluco também. Pergueu ali e me carregou. O Stringov fez o que quis no campo. E ainda mais quando para ele, particularmente, ele obteve muito lucro. Bem, tudo ficou para trás. Assim como o Strigov. Enfim, meus homens já escolheram suas armas e do esconderijo. Imagino que agora posso lhe contar para que elas servirão. Vamos usá-las para atacar o campo de concentração. Certamente, mas mantenha em mente que já perdi escavadores no campo. Sabe, cara? O inferno é uma coisa tão ruim. Campo de concentração estranho. Meu Deus, vamos com o Napira ali. Faço umas coordenadas. Onde seria, no caso, o esconderijo ali da... Da turma do Strelok, né? Então, galera, vou ficando por aqui. Vou pegar alguns stashes ali, fazer alguma coisinha. Off stream. E aí depois a gente já vai sair lá no... No esconderijo, no bunker, no... Vamos ver o que que é lá. Onde o Fang do seu grupo lá escondia suas informações, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.